REST PAUSE ou DROP SET? Qual o melhor método para força e hipertrofia? Bom, nesse vídeo aqui nós vamos discutir sobre esses dois métodos aqui por meio de um artigo científico publicado por Ennis e colaboradores que justamente foi tentar entender aí essas diferenças entre esses dois métodos comparado ao método tradicional. Mas antes disso, eu quero deixar para você aqui a sugestão para acompanhar vídeos aqui no canal sobre o REST PAUSE e o DROP SET, que eu já fiz muitos vídeos, inclusive vídeos práticos mostrando esses métodos realmente como você faz aí na musculação, beleza? Vou deixar esses vídeos na descrição e também nos cards. Ou seja, de alguma forma você vai encontrar esses vídeos aí para você aprofundar os seus estudos. Vamos entender então esse estudo científico aqui? Vamos entender a historinha desse artigo científico? Vamos lá, olha só. Participaram do estudo homens entre 18 e 30 anos de idade que tinha que ter pelo menos 1,25 de força relativa no agachamento. Isso significa dizer então que, por exemplo, se um determinado homem pesasse 100 kg, ele tinha que mover pelo menos 125 kg para uma repetição máxima. Pelo menos 2 anos de treinamento e também sem uso de creatina pelo menos 6 meses. Justamente porque a creatina interfere diretamente nos ganhos de força e nos ganhos de massa muscular. Aqui nessa tela você está vendo uma imagem do exame que foi feito em relação às porções da coxa, porção proximal, medial e distal do vasto lateral, adivindo aí de ultrassonografia para poder verificar o aumento da espessura muscular comparando pré e pós. Vamos ver como é que foram os procedimentos de treinamento? O grupo Drop Set fez 3 séries de 10 repetições mais 6 repetições. 75% de 1RM, 55% de 1RM. O que aconteceu aqui? Olha só. Foram feitas 10 repetições. Imediatamente após a conclusão de 10 repetições, foi reduzida a intensidade em 20% de 1RM. E os praticantes fizeram mais 6 repetições e terminou a série. Foi feito isso 3 vezes. 3 séries de 10 mais 6. Intervalo entre as séries, 2 minutos. Então, fez 10 com 75% de 1RM. Depois, reduziu imediatamente, fez mais 6 com 55% de 1RM. Descansou 2 minutos e repetiu isso mais 2 vezes. Beleza? O grupo Rest Pause fez também 10 mais 6, só que com 75% de 1RM. E teve um intervalo entre essas repetições, esse conjunto de repetições, que é a diferença entre Drop Set e Rest Pause. Uma das, que é justamente o Rest Pause ter um intervalo e o Rest Pause não tem redução da intensidade. No Drop Set foram feitas 10 repetições, reduziu o peso e fez mais 6. No Rest Pause não. Fez 10 repetições, descansou 20 segundos, manteve o peso a 75% de 1RM e fez mais 6. Então, são duas metodologias distintas de treinamento. O Drop Set não tem intervalo naquela pegada de repetições ali e sempre tem aquela de repetições. O Rest Pause sempre tem pequenos intervalos e se mantém a intensidade. E o grupo tradicional fez 4 séries de 12 repetições a 70% de 1RM com 2 minutos de intervalo. É importante salientar que o Rest Pause e o Drop Set foram feitos no agachamento, no Leg Press 45 graus e na cadeira flexora. No Stiff e na cadeira extensora foram feitas 3 séries de 10 repetições. Manteve-se aí o treinamento tradicional. Então, o Rest Pause e o Drop Set não foi em todo o treinamento de membros inferiores. Foram feitos apenas nos três primeiros exercícios. Vamos para os resultados. Aqui é legal, hein? Olha só. 1RM, né? Foi feito o teste de 1RM pré e pós e é claro que foram analisados os dados. Você pode ver aqui o grupo Drop Set, o grupo Rest Pause e o grupo tradicional, né? Veja que esses risquinhos aqui representam os indivíduos. Nós tivemos um total aí 28 homens participando desse estudo, né? 9 no grupo Drop Set, 10 no grupo Rest Pause e 9 no grupo tradicional. Veja que olhando assim, né, todos os homens, independentemente do método de treino, se foi o Drop, se foi o Rest ou se foi o tradicional, aumentaram a sua força máxima dinâmica. Show de bola! É isso que vale para a gente entender para aumentar a força tanto faz o método. Se a gente olhar aqui, né, pelos intervalos de confiança, lembrando que esse círculo preto aqui é a média dos grupos, né? E essas barras verticais é o desvio padrão, ou seja, é onde, né, estão ali as diferenças entre aqueles homens nos grupos. E para poder realmente perceber que tem diferença estatística, uma barrinha preta vertical não pode bater na outra, né? Ou, por exemplo, esses resquícios aqui dessa curva, né? Ou seja, dessas ondas, desses morrinhos de areia que eu gosto de chamar, não podem encostar um no outro. E veja que eles se encostam, né? Apesar de que, se a gente olhar aqui mais para o Rest Pause, olha só, o Rest Pause teve indivíduos que conseguiu ganhar lá 35% de força máxima, enquanto que o Rest Pause no máximo ali foi em torno de 22%, 23% e o grupo tradicional ali em torno de 20%. Então, o Rest Pause, ele é um excelente método para ganhar força muscular. Não é o único, o Drop Set também se mostrou aí bem interessante, mas é importante salientar que o Rest Pause tem essa característica, né, de aumentar a força muscular. Vamos ver agora a espessura muscular naqueles 3 terços de coxa, né? No proximal, no medial e no distal. Começando com o terço proximal. Veja que, ó, né, quando a gente fala de hipertrofia, né, o negócio já muda aí. Mas se a gente olhar assim a grosso modo, a gente consegue observar que Drop Set, Rest Pause e tradicional, todos eles conseguiram fazer com que tivesse aumento da massa muscular. Também tem indivíduos que aumentou bem, né? Olha só, aumentou legal aqui no grupo Drop Set, no grupo tradicional, mas no contexto geral não teve diferença entre os grupos. Se a gente olhar, por exemplo, aqui, né, por intervalo de confiança, se a gente olhar as diferenças para ir pós, veja que os 3 grupos são bem similares para a parte proximal do vasto lateral. Para a parte medial, a coisa muda um pouquinho de configuração, porque nós tivemos aqui no Rest Pause indivíduos que até perderam, né? Pode ver aqui, ó, nessa parte mais medial aqui do grupo Rest Pause, ó, teve indivíduos que perderam ou se manteram na mesma, assim como o Drop Set também, né? Teve indivíduos aqui, ó, por exemplo, este aqui, ó, bem este aqui, que pouco se alterou, mas teve indivíduos que ganhou bastante, né, com o Drop Set, teve indivíduos que ganhou bastante com o tradicional. É aquela coisa, pessoal, hipertrofia é multifatorial e também tem a questão da individualidade biológica. Se a gente olhar aí em relação aos intervalos de confiança, veja que o grupo Drop Set foi o grupo mais disperso, né? Até porque é um método que mexe muito com a questão da acidez metabólica, é um método que mexe muito com a questão da consistência de contração, porque não tem intervalo, né? Então o sistema glicolítico está sempre ativado, sempre ativado, e isso faz com que haja bastante diferença entre os indivíduos dentro do próprio grupo. Agora, quando a gente olha a porção distal do vaso lateral, olha só como muda, pessoal. Isso é interessante porque dentro do mesmo músculo, na porção proximal, medial e distal, a gente tem diferença na resposta muscular no próprio método. Veja que o Drop Set aqui, ó, teve indivíduos que perderam muito, né? Olha só que interessante. Enquanto que o Rest Pause também, nós tivemos indivíduos que perderam e o tradicional também. Então parece que a porção distal do vaso lateral já é mais sensível, né? Aos métodos de treinamento. E se a gente olhar aqui, por exemplo, essa imagem, né? Em relação aos intervalos de confiança, a gente pode observar que o grupo Drop Set e o grupo tradicional teve indivíduos que perderam, perderam a espessura do vaso lateral na sua porção distal. Enquanto que o Rest Pause, não, ó. Rest Pause, tá, tudo bem. Teve indivíduos ali que ficou próximo do zero ou perdeu 1%, pouca coisa. Mas, na média, esse grupo aqui experimentou um aumento da espessura muscular do vaso lateral na sua porção distal com o Rest Pause. Por isso que a periodização do treinamento se faz muito importante, né, pessoal? Já gravei curso aqui, tem um curso gratuito de periodização no treinamento na musculação pra vocês assistirem aqui no YouTube. Totalmente gratuito. Fiquem muito à vontade para assistir. Aqui eu trouxe um exemplo de treinamento de peito e tríceps utilizando o Drop Set, utilizando as séries tradicionais. Olha só. Supino reto, supino inclinado com halteres, né? Supino reto com barra, supino inclinado com halteres e o Pack Deck. Aqui no Pack Deck você pode aplicar um Drop Set, ó. Três séries de Drop Set, 60 segundos de intervalo, assim como as séries convencionais, pra você conseguir trabalhar um pouquinho mais de resistência na aeróbia lática com seus alunos, né? Depois você parte, por exemplo, pro Tríceps Testa, francês, e fecha lá no Tríceps Polia fazendo duas séries tradicionais e a última série apenas Drop Set. Então, duas séries, por exemplo, de 10 a 12 repetições, até pra manter aqui o exemplo, né? E apenas na última série você escolhe lá 10 repetições, reduz o peso 20 a 30% e faz mais uma quantidade de repetições pra finalizar o treino, né? Show de bola aí um exemplo utilizando o Drop Set. E aqui eu trago um exemplo utilizando o Rest Pause e também usando outros métodos, ó, o método pirâmide, truncada, crescente, e o método pirâmide, truncada, decrescente. Moacir, não sei o que são esses métodos. Calma, porque tem vídeos aqui no canal onde eu explico e mostro pra vocês esses métodos de treinamento de uma forma bem simples e direta. Mas veja que eu utilizei a cadeira extensora e a cadeira flexora como formas de aplicação de Rest Pause, fazendo aí duas séries de 10 repetições e deixando a última série de Rest Pause pra 40 repetições. Apenas um exemplo, tá? Apenas um exemplo. Você seleciona um peso, pede pro aluno fazer uma quantidade de repetições, ele fez lá, vamos supor, 8, 9 repetições. Dá 20 segundinhos de intervalo e pede pro aluno retomar o exercício, fazendo o máximo de repetições possíveis até completar 40. Você pode fazer isso na cadeira extensora e na cadeira flexora. Pra finalizar o treino, fica também show de bola. Então tá aí pra você um exemplo de Rest Pause já pra um treinamento de membros inferiores. Agora, se você quer saber mais sobre métodos de treino, saber tudo realmente, do início ao fim, com vídeos práticos, com aplicações práticas, além de periodização do treinamento, do iniciante ao avançado, o que eu vou te sugerir é a minha plataforma de cursos, a MP Science, que nesse momento já estamos com mais de 60 cursos, todos eles com especialistas, mestres e doutores. Já estamos ultrapassando aí, inclusive, 150 horas de conteúdo. É um plano de assinatura, você apenas paga assinatura, não paga taxa de certificado, não existe isso na MP Science, não tem taxa de aderência, não tem taxa de cancelamento, não gostou, é só seguir a sua vida que tá tudo bem, você não paga nada mais por isso. Todos os meses eu faço lives exclusivas aqui pra assinantes, que depois se tornam cursos lá dentro da MP Science. Temos o grupo do WhatsApp, biblioteca digital com quase mil artigos, e-books, planilhas, entre tantos outros conteúdos, pra você realmente ser um especialista e um diferenciado, uma diferenciada no mercado de trabalho. mpscience.com.br, o link tá na descrição, clica, dá uma olhadinha, vai lá ver os cursos, ver um pouco do material, o que você acha, e qualquer dúvida é só entrar em contato com a nossa equipe, pra que a gente possa tê-lo e tê-la lá na comunidade MP Science, beleza? Muito obrigado pela sua atenção, um forte abraço e tamo junto. Tchau!